Essa taxa tem um free pass, você tem um acesso livre a todos os jogos que você quiser, a todos os esportes que você quiser, de qualquer vênio, de qualquer ginásio que você for, por todos os dias. Aliás, é um por dia. Então você consegue ter esse acesso a um preço acessível e a gente consegue ver que o público aqui do Paraguai aderiu mesmo. Estamos aqui na apresentação dos atletas dos 400 metros rasos. Você está vendo aí o Vitor Hugo na raia de número 6. Vem aqui na raia de número 5 o Padrino, Elvis Padrino. Na raia de número 4, Lucas da Silva Carvalho. Olho nesse nome, hein, Vini? Na raia 3, aqui? De olho na Argentina. Olho na Argentina. E na raia de número 1, colombiano Nicolas Salinas. Vamos lá, então. Então a sua atenção fica na raia de número 6 e na raia de número 4. E o argentino vem com o Borazinho aqui, hein, Samuel? É ele que é o grande favorito dessa prova. Vai correr recentemente 45 e 40, se não me engano. E vamos ver aí o que ele vai trazer pra gente e quão bem nossos brasileiros vão correr também, né? Ficamos na torcida aí pelo nosso Brasil. A chuva não dá trégua em Assunção. E eles partem para uma volta completa na pista de atletismo. São os Jogos Sul-Americanos na tela do Canal Olímpico do Brasil. De olho na raia de número 6, Vitor Hugo de Miranda. Na raia de número 4, Lucas da Silva Carvalho. É uma prova com uma disputa muito forte. Aqui à sua esquerda, você tem o Vitor mais à direita. O Lucas, o número 141, o Vitor, o número 145. Eles vão fazendo a curva. E é uma prova em que temos 6 atletas e 2 que ficaram lá pra trás. A briga vai ser boa nessa reta final. Chega forte aqui o Lucas da Silva Carvalho. Fica um pouco pra trás o Vitor Hugo. E o Lucas vem forte na briga justamente com o argentino que já dispara. Larreguina e Lian Gaspar. Lucas vem pra ficar com a medalha de bronze na terceira posição. Padrino, Vilasana, Kelvin Rosé na raia de número 5, o venezuelano. Passando na segunda posição. E o Larreguina, medalha de ouro. Você já falava dele, Samori. É, Vini, como eu havia dito, acabou confirmando seu favoritismo. O Eliane. E o nosso Luquinhas acabou ficando em terceiro lugar, infelizmente. Aqui também é atleta olímpico. Competiu o Tóquio ano passado. Essa chuva aí, tenho certeza que não contribuiu muito pro resultado. Mas o Luquinhas tá de parabéns, tanto o Lucas quanto o Vitinho, estão de parabéns pela corrida.